Oi moça, beleza? Oi, tudo bem? Moça, eu tô vendendo esse celular aqui, você quer comprar? É o celular que eu te vendi, não é? É o celular que você me vendeu. Eu tô... Então, eu tô vendendo ele, eu quero dois mil reais. Não, moça, mas eu te vendi por oitocentos reais, você quer dois mil? Eu sei que você vendeu por oitocentos, mas eu tô vendendo agora pra você por dois mil, você quer comprar? Não, moça, eu não quero comprar não. Não? Mas por que você tá querendo me vender por dois mil? Não, beleza, então eu vou vender pro outro comprador que tá querendo. Ele mandou mensagem aqui pra mim, e ele falou que ele paga até três mil reais nesse celular aqui. Nossa, mas valorizou assim? Por quê? Então, sabe o que que é? Eu vi aqui, inclusive tem mensagem que tá escrito marido, amor, eu acho que é seu marido. E esse celular aqui, você acabou esquecendo de formatar ele, sabe? Tem foto aqui, tem foto das suas viagens, tem suas conversas aqui no WhatsApp, bastante conversa, viu moça? E aí eu falei, né, eu vou vender pra quem paga mais, então eu falei assim, ó, você quer pagar dois mil? Ele tá oferecendo três mil. Meu marido quer comprar o celular de você? Seu marido mandou aqui, ó, ele mandou mensagem, ele falou assim, ó... Meu celular antigo ele quer comprar de você? Exatamente, você esqueceu de formatar e... Tem que formatar o celular, né moça? Tem que formatar, e você vendeu pra mim sem formatar, ficou... Inclusive o cartão de memória seu tá aqui ainda. Gente, eu esqueci de formatar o celular... Você esqueceu, então... E o meu marido quer comprar o celular, tipo, que fato de confiança que ele deu em mim, moça? Não, não sei se é fato de confiança, tem umas conversas aqui meio que... Olha aqui, ó, oi, tudo bem? Tá escrito aqui, ó... Não, não precisa falar das conversas, não. Não precisa? Não, é... Quanto é que você tá pedindo aí mesmo? Olha, ô moça, você tá chorando, calma, não precisa chorar, moça. Eu tô negociando com você. Moça, você tá ficando nervosa, quanto é que você quer no celular? Ele me ofereceu 3 mil, mas se você me pagar 2 mil, eu vendo ele pra você. 2 mil? 2 mil, mas não precisa chorar. Não, moça, 2 mil tá aqui, ó. Ó, pera aí, ó. Ele acabou de mandar outra mensagem aqui, ó. Quem? Nossa, ele dobrou, ele tá pagando 6. Quem? Meu marido? Meu marido, ele quer pagar 6 mil reais. Nossa, moça, eu preciso, então, pelo menos você me paga uns 4 aí, aí eu te ajudo. Tem aqui? Você me ajuda? O meu pagamento tem 5 mil aqui. 5 mil? 5 mil, resta eu faço 1 mil. 5 mil, não, beleza, tá vendido aqui pra você, tá vendo? O meu celular é seu, moça. É porque, olha... Moça, você me deu esse celular na mão dele, você não faz isso comigo não. Exatamente, eu tô salvando o seu casamento. Olha só, tá sendo o seu herói. Imagina só se eu vendo pra ele. Nossa, 5 mil. Um, salvou meu Natal. Vou tomar uma água agora. Calma, mamãe, não precisa mais chorar, não.